Carvalheiros! Carvalheiros! Não é a mais difícil? Tem um lá pra frente que é quase impossível, cara. Que o cara... O cara tranca dias e dias. Esse minigame me dá um trauma, cara. Tá vendo? Ele fica dançando no buraco e não cai. Era pra ser simples, né? Tem que esperar o bicho contribuir. E eu achava que era o meu que eu não sabia fazer. Mas assim, você... Você aperta B pra meio que dar um latido. O zoadinho que ele faz. Aí assusta o bichinho. A técnica que eu arranjei é essa de ficar dando volta. Eu tava indo de certo, de primeira ainda. Mas o certo é ele chegar e cair, tá vendo? Tem uns que caem tão facinho que eu disse que lutam quando caem no buraquinho. Só falta dois, cara. Vai, vai, vai! Um buraco, desgraça é o rato sujo! Não, não, não! Não! Não, não, não! Vai! Aí, moleque! Isso, cara! Esse inimigo pegou de primeira. E esse é o fácil. Mesmo não pegando... Foi algum erro, alguma coisa assim. Eu tava vendo na internet. O negócio tá bugado. O celular, tipo, o bicho, ele fica num negócio não... Aí, mas deu pra pegar de primeira. Que bom! Bom, estamos voltando... Agora o ruim vai ser que ele vai ter que dar aquela volta de jeito ali. Eu... Granada, morte dos céus! Essas... Essas cacuras... Eu não sei como é que eu vou dividir esse vídeo. Vai ficar muito esquisito, cara. Vai ter que ser 3, 4 de novo. Eu tentei a fase tão grande, né? Bora voltar aqui pra o número 1. Acho que tem coisa pra fazer lá ainda. Caso mais, já liberou a parte 2 aqui. Pronto. Vai ser bem rapidinho. Achei que tem que dar aquela volta pra aquele outro lado. Pô, agora eu tô até aliviado, cara. Pegou o Bivy Baldr. A preocupação é os outros, né? Que... Ainda tem uma variação daquele bicho, mas... Aquele que o primeiro que seja aqui já tenha feito os... Qualquer coisa a gente evita os outros. Pra ficar, deixa eu só me... Me orientar nesse teleporte. E aqui é ali onde o cara vai entrando, né? Não, esse aí a gente já fez. Me torra, cara. Você não quer caçar briga. Eu vim no murro se eu soubesse que eu tenho granadas... Granadas laranjas aqui. Eu tô pra ver se tá 25 ainda. O que a gente arranja? A gente também não joga grande dele, não? Ele dá melancia, né? Ele não dá granada. Ele não vai mear pra cá. O lugar deve ficar perto de CK, não? Aí a gente já foi. Tem aquele buraco lá. Opa, amor! A gente também é para o Diby. Vamos dar uns 30 ali na outra sala. Aqui é o seguinte... Você tem que colocar o número da sala e tanto faz. Você tem que colocar os três de um jeito ou de outro. Fazer nenhuma certa ordem. Um, três, quatro, dois. Você dá a cabeçada no botão. O que é isso? O que é isso? A bola tá infinita, pelo menos isso. Se acabar essa bala, não ia ter como matar o bichinho. Ixi, tem três balão aqui. Rapaz. Achava que tinha que ser no olho, cara. Tá vendo? Porque tem vez que elas aguentam. Tem vez que elas morrem só de uma. Achava que acertando no olho ela morria. Alguém tem que pegar, pegou. Vamos ser honestos. Foi no meio do ar. Aí você fechou o cara. Pô, não tem nada, né? Mas é o seguinte, tem que ser os três de um jeito que o outro. Não tem onda de porta certa. Quando você completar as três combinações, a terceira vai ter banana. E a segunda vai ser essa do meio aqui. Três, um, dois, quatro. Três, um, três, quatro. Três, dois, quatro. Três, três. Três, dois, três. Três, dois, quatro. Isso é exceção, inimigo. Aproveitar a caçar um inimigo fraco aí e laga bala no balão que a bala fica infinita aqui. Não gasta. Economizar nossas balas infinitas. Fuzilalhará. Coitada aqui que tá o Domino aí. Pô, já morreu tudinho, droga. Calma o balão, tá me incomodando. Moleque. O cara tá com essa mira hoje, hein? O que o cara tá com essa mira hoje? Já tem a medalha, já foi os três balões, acertei um até sem querer. Tá bom, tá bom. Pessoal, cara, meu lixo, negócio lindo. Vamos lá. 4, 2, 3, 1. Imagino que seja essa aí que a gente tá fazendo pra direita, né? 4, 2, 3, 1. Pra lá do botão ali, pra sofrer. Uma sessão de valentão aí que tem que ir pro braço. Eles otários, saiu uma granada pra cada, se não for uma por dois. Ah, do que? O genião. Ainda deixaram a laranja infinita também, oxi. Que desgraça feita. E o terceiro? Ih, tome o seu prêmio, a banana. A terceira não tem onda de porta certa, né? O que eu saiba, né? De repente... Mas eu já tentei, toda combinação é sempre da terceira. A gente tá com uma banana ainda, hein? Todo mundo com três. Tá perto de secar, geral. Vou tomar pra cada no caso, né? Porque tem a blueprint. A gente tá acabando fazendo 100% na maioria das fases pra evitar chegar na fase da água. A gente tem o famoso pororoca. A gente chega lá e corre. Vai pro chefe. Só pega a banana. Não quero nem história com o pororoca. Vou apresentar vocês! Pororoca! Eu faço igual o Richard, meu amigo. Eu corro fase de água pra mim. Logo 3D. Não, cara. Não tem defesa nenhuma. Pra cá que a gente entra, né? Vamos dar só mais uma volta pra cá. Pra conferir. Aí já abrimos na porrada do antigo mini-chefe. Pegou moeda. Pegou o troféu. Troféu no casacoroa. E aqui, imagino que seja a volta completa. Pronto, aí. O minigame lá do DK. Já fez o feio. Aperta da evanca e da tiny, né? Isso mesmo. Pronto. Tá faltando corra pro DK. É outra sala. Volta pra cá. Não foi pra cá? É aquela sala do brinquedo? Deve ter faltado uma portinha lá. Eu sei que faltou moeda. Que moeda eu queria deixar pra trás. Elas estão me incomodando aqui ainda, na cabeça. Não vale a pena pegar. Tipo, o Shank é o cara que tem mais dinheiro e nem vai precisar. Essa moedinha na parede dela. Eu não quero nem olhar. Tá vendo? O cara tá doido pra ela pegar. Não vai, não. Não vai, não. Vai ficar aí. Droga. Aprender. Aqui já tá seco. Pronto. O DK. Tem um carro pro DK pra cá, velho. Aquilo ali. Ainda é a loja, não? Essa é a loja. É a loja de arma. Pra conferir mesmo. É assim, ó lá. Moeda ali, hein, diabo? É valente mesmo, com a arma apontada pra ele. É que tem bala aí, meu amigo. A mira tá boa. A gente dá uma desgraça na bala mesmo. Não, é pra ir... Cadê essa sala, cara? Não, a gente veio dali. Pronto, é aqui. Olha o rolo de fada aí. Porque não só falta uma, gente. É pra cá mesmo, Alasco. É uma fada. Pô, a tafada da escada que eu tava falando no outro vídeo era essa. Não é pra fuzilar a bicha, não, ô miserável. A foto, eu tô com a faixa, hein? Contribua, droga. Tentamos lá pra munição. Tinha uma foto, cara. Aí, foi embora. Volte. É pra lá, seu doente. Como não pegou, cara? Mentira. Ela tá na foto fazendo um post, a bicha tá aí. Será que era pra ser mais fácil que eu tava aí dar trabalho? Agora foi. Olha lá. Não dá pra ver nada. A outra tava melhor. Eu não entendo essas fotos do fado, né? Ah, tranquilo. Pegou, não tem onde. Sim, banana. E vai ter uma banana. Pô, daí, caldo. Eu vou deixar uma pra trás. O que que é? Esse puzzle complicadíssimo, né? Nem treinando onda, pô. O cara descobriu isso aqui. Você tá louco. Deixa eu ver esse balão que tá de zoeira aqui. Só, cara? Que corra linda. Eu vou aproveitar pra zerar hoje, que eu tô acertando o balão. É pra manhã voltar pra aquela mira. Vamos lá. Você aperta isso aqui. Isso aí vai subir. E você tem que fazer na ordem. Brincadeira aqui. Em um minuto. O negócio ainda tem tempo. Oxe. Uma rabada. Hum. Aí, cadê o botão 2? Vai dizer que não é difícil. Eu quero contar. Cadê? O cara chega aqui e conta. É pra qualquer um. Pra saber contar o cara chegar aqui, primeiramente isso. E aí, cadê o botão 2? O botão 2? O botão 2 sempre me pega. O botão 2 é complicado. O botão 2 é um novo também. Até aqui. E aí, tudo bom. Ó, tá de falar. Concentração máxima, mano. Não tô zoando não com o negócio aqui, ó. O tempo ali. Onde é que vai? O que é que tá tão ligeiro? O botão 2? O botão 2 é complicado. O botão 2 é complicado. Pra empatar com os outros, é? O que é que tá de banana? O que é que tá de banana? Eu tá vendo? Eu não sei contar. Por isso que o negócio é complicado. Dois animal, ó. O botão 2 é complicado. O botão 2 é complicado. Tem uma dele que... Pô, pegou a banana difícil do Diddy. Que é aquela do... 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 Acho que eu vou fazer o seguinte. Então, já que vai ser dividido em três vezes, eu vou acabar pegando a moeda Harry e a moeda Nintendo mais rápido. Eu vou pegar aqui nessa fase ainda. E se pegar a banana de todo mundo, né? Aqui tá seco também. Vamos lá pra hora central e... Bora. Eu digo, bora. Vamos pegar a moeda. A moeda tá sendo aqui na cabeça daqui, olha. A rotada aqui faz aí, ó. A falta recupera o kill me. Recupera sim. Para a temida sala central. Para a temida lá, a bagaceira vai ser grande. Deus abençoe. Vai pegar... 25, tá vendo? As laranjas estão no máximo. É porque eu peguei 25 fadas realmente. Antes eu já tinha pego 25 e tava com 25 cristal de coco. Ou é 26 fadas aqui pra arrasar 25? Não sei não, hein. Não tô entendendo nada desse. E só pra baixo. Bora lá. O cara vira até religioso. Desses fadas. Eu tenho medo de desgastar dessa fada, cara. Fase mística. Minha fase preta do letra do jogo. Ela tem essa temática meio sombria de fábrica aí. Vai bugado, Didi. Vai lá. Anomarou o misígnio do pokémon. Vamos lá. Uma coisa de cada vez. Tem uma coisa que a gente não aperta aqui primeiro. O rapaz vai liberar a banana pra todo mundo lá em cima. A gente dá uma volta só. Porque tem uma banana com o tempo. Que é justamente a do Shunky. Essa aqui, né? Não aperta ainda. Tem que deixar pra depois. Ganada de presente aí, ó. É de graça. Chamo seus parentes. Tem pra todo mundo. Atário! Ela não tem direito a banana. Tem direito a um bônus. Qual o bônus dela que eu não tô lembrando? Eita. Bananana. Tá vendo o manual do Donkey Kong Count original do Super Nintendo? Tava dizendo que banana é rica em vitamina A. Isso aí procede? Eu vou caçar, porque eu não imagino que banana seja conta de vitamina A, não. Justamente estou precisando de capaz de ser banana, né? De repente é aproveitar meu vez pro Donkey Kong e arrochar na banana. Uma coisa que abriu... Vamos parar de falar de minha dieta. Uma coisa que abriu pra cá, que tem que ver com o DK, peraí. Essa máquina abriu quando a gente apertou aquela parada, aquela alavanca, né? É isso aqui, né? Vamos dar cabana aqui. Primeiro, com o Link, só pra pegar o balão dele arrumando. Não pegue um cristal agora, cara. Depois de só, o cara pega. Balãozinho aí, hein? Balãozinho aí, eu não tenho tempo de reclamar que acertou, mas... É inestrutível, pra poder passar, se ele tem uma... Essa chapuletada da máquina, não acontece nada. Isso passa por aqui. Deixa o cristal que é aquela. Volta mais uma medalha. Ih, palhaceiro! E aí, mais uma banana, é por um. A próxima banana dele que é a do bônus. É do próximo vídeo. E ali todo mundo pega a quarta e a última, né? Dá pra conversar e jogar ao mesmo tempo, amigo. A cara pode apertar o botão. Ao mesmo tempo... Ai, gracias... Para saber qual oachtet, ele vai falar como deixa ele... Ao mesmo tempo até aqui, vai meunftar... ... O cara vaolenta, hein? Quatro? Cinco granadas. Melhor desgraça ele na porrada mesmo. Ele tem resistência a laranja. A laranja é a granada, né? Se fosse uma laranja normal, eu até entendia. Cinco pra matar. Uma granada, meu bruxo. Vai devagarinho aqui. Olha lá. Além de se ver, eu vou clipar isso aí. Devo fazer a compilação de Tiro Lindy nos balões. Tirozinho bonito. Não vamos torcer pros pulos. Tá tão bonito quanto... Quanto esse estirinho. Que mira esta máquina. Escada? É a escada realmente. Ao meio da escada. Bora rezar porque... Se for pro limbo o negócio aqui vai desandar um botão. Puxando aqui rapidão. Aqui o botão errado. E se crew moving ao lado. É muito leve para cá anh gua falar. É onde sabes que podeобразilhar. Vou a também. Outra 박a deAr. Eu salvo aqui pra pessoas. Eu usei toda mais de atuação. É a gehabtagem. Assim, venda Thompson. Opa! 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 Miki no BD altura aparece, rapaz. Um vez em quando pra lá. Pega a cem, a cem banana do Shanky é ofendido. A gente vai pra pontinha. Marciota aqui, não tem erro. Não cair! O negócio soltando granada aí, não seja pra cá. Opa, pegar o teleporte 4 fica melhor. Eee, se cai não tem fita aí. Quase que cai! Vá! Eu pego a medalha de todo mundo, a gente vai realmente fazer. Por que ele não vai completar as 15 moedas? As 15 medalhas, no caso, essas medalhas bananas. Vai completar as 15 e vai dar pra fazer ambas as moedas raras do jogo. Um negócio perigoso aí. Fadeiro, bota fé no seu porro. Devagar, devagar. Oh! Isso não ia parar, não. O tio moleque é um... A cobrata! E aí, pronto! Diddy completo! Foram, deixa eu ver, Diddy completo. Almei, pronto, 100 bananas aí. E as 4 bananas de ouro. Solta, miserável. Diddy está com tudo. E o Blueprint também, eu imagino. É assim que é, a gente também está nessa sala, né? Vou ver cá. Vou pegar aqui o Blueprint que é mais importante primeiro. Tem que ser de longe. Tem que ser rápido. Você precisa lutar e vai lá. Isso. Porque se você vier na porrada, você tá ligado, né? Ele que dá uma porrada, você cai e... Fica por isso mesmo. Pra voltar, meu velho. Vou botar como é que a gente faz. Tá pra baixo, né? Dessa a volta. Eu não vou dar esse pulo. Boa, tá. Ele bota fé. Você na peruca. Não! Jogue. Pelo menos não foi a sala toda. É uma foicosa, hein? Agora eu vou botar o Banana Pod 4. Como é que é, merda? Como é que é, merda? É um bug não. Ir para o Limbo desse jeito aqui eu nunca fui, não. Essa câmera dessa bugada. O cheiro do Limbo vindo. Pra cá já foi tudo... Não! Tem umas ferras do Link. E eu vou fazer o seguinte. É melhor eu pegar na volta. Vou subir pra cá. É que tem coisa ali em cima. Olha, a gente tá metendo. Puxa! Que animação. Ou comadinha. Uhul! 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 Uhul... Ah, rapa, hinaus. Uhul! 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 Bem-vindos ao avanço. Vai acelerar bem rápido. Você tem que previar onde a banana vai aparecer. Às vezes primeiro é tranquilo. Você vê a banana vai lá e atira. Não tem erro. Tem que acertar um macaco acho que irrita de coisa, né? Que aumenta. Precisa acertar. Mas olha lá. Boleza. Podia de tremer nas pernas. Ou ser fuzilado por uma melancia, mimbê. Quase não volta, hein? O atiro pronto? A Tiny tá com... Falta banana pra ela, né? E faltar só cinco e foram aquelas ali. Ah, pois. Entendi. Pronto. 100% aí. O print pegou. E aqui pra baixo já aproveita pra se estabacar no chão. Que você... Porque tem as bananas do Link pra lá. O Link meio velho, essa parte aqui. Eu vou comer desse cara fazer isso e pegar essa aqui. Não, não. Não, não. Me derrubou do susto. Aquele desgraçado, cara. Desgraçado ele na bala. Droga. Tá muito longe de onde tá, não. Bane da porta 4 aqui. Também tá pra pegar do Shanker. O Shanker não fica no centro, né? É simples assim. Você aperta. Vai ter tempo, né? Eu deixei pra depois. Pra isso. Pra aparecer no centro. É um minuto. Você não... De um minuto nada lá. 99 segundos. Ia ser meio complicado. Como um cara esperto tentou fazer uma vez. Tava assistindo a live do cara. Um completo babuíno. Era eu que tentei subir, velho. Tentei subir essa parada. Apareceu o tempo. Eita, doidão. Aí fui tentar... Fui tentar subir assim. Aí não dava tempo. Eita, banana é mais difícil do jogo, mano. Tá vendo? Não é tão difícil assim quando o cara só chega e pega no banana pro porta. Eita. Olha lá, meu comedinho. Ainda não é tão fácil, né? Tipo, mas olha lá. 100% dele também quando ele tem completa das banana. Coisa linda. Olha lá. 100% mesmo. Saindo com o Frank Factory não vai sobrar nem banana aqui. Não lembro de ter deixado pra trás. Mas vamos lá. Tem um link pra fazer coisa aqui também. E aí, meu bruxo. O cara me assustou, velho. Ele vai me derrubar daqui. Derrubou, querendo ou não. Opa! 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 Eu já tiro nele só pra ele não me atrapalhar. É porque você tem que subir aquela parte de cabeça pra baixo, então você desliza. É isso tudo de viagem ainda? Opa! Opa! Eita! Foi quase. Meu Deus. Seu lixo! Parra de chopper. Vem. Ainda reage, meu rapaz! Vem! Devear minha bala tudo em mim. Eles não respondem tão rápido. O negocinho é... O negocinho é a câmera aqui. Vagais sempre. Lógico não me falhar agora. O periquê, cara. E vai completar também, meu rapaz. Em manhãs. Isso. E quatro. E a blueprint. Pronto. Falta do DK. Pois é, faltou do DK. Como é que estamos? Deixa eu ver só a situação. Como é que estamos de tempo? Vinte e cinco minutos. Termina de bugar aí. Vai lá, miserável. Aqui em cima não vai ter mais nada lá. Segue com essa sala todinha. O tamanho, né? Agora você imagina eu voltar congue por congue subindo. Com cada um. Esse mod é uma maravilha, cara. O mod é... Vou lá fazer um review de cinco estrelas pra esse cidadão que fez isso aqui. Isso aqui é... Parece o prêmio Nobel da paz. Bora se está bacana no chão. Vamos catar aqui com isso. Uou! Pô, ainda me salvou o negócio ali. Deixa eu só ver a situação aqui. Rapidão. Volta a banana pro DK. Onde? Mas só vai faltar... Desde que tenha a medalha, não tem problema. O Dede está 100%. O blueprint que vale uma banana. Quatro, cinco. Quatro blueprint. Quatro blueprint. Quatro blueprint. Tudo sem também. Pronto, falta a banana pro DK. E a banana de ouro, que vai ser da medalha. Agora sim. Deixa eu fazer aquela parte que eu faço daqui. E a gente vai falar no próximo vídeo. Acredito que até esse negócio está fazendo dano, não, cara. Pega o seu pele grosso. Bora pra cá, mesmo. Eu ativo aqui e a gente já vai fazer. Vai atrás das medalhas e do chefe. No próximo vídeo que vai secar a fase agora. Está faltando 20 banana pra poder ir cá, mas tem a medalha, não tem problema. Aqui, onde é que está a banana? Achei que não ia ter nada, é só. Oh, rapaz, não. Isso aí a gente tem que pegar, porque está sem. Droga, cara. Ele que volta aqui, não vai dar a volta não aqui. Não deu, droga. Olha lá, mas está ativo. Vai ativar uma alavanca pra poder usar o minigame do DK pra poder ir atrás da banana dele. E também da banana, da banana não, da moeda Nintendo. Vou voltar rapidão só pra pegar essas bananas aqui que eu comecei aqui. Pra não ser igual da primeira fase, cara. As bananas da primeira fase ainda estão aqui, velho. É que a carrega me incomoda, né? Ah, desgraçado. 5 bananinhas pra ter 100% mesmo. Essa fase está seca. Voltou nem banana. Calma lá. Não contar a vitória não, porque o mais difícil da fase vem agora aqui. Isso. Bom. Certo, vamos embora. Vou deixar lá na frente. Vamos pegar a barba. Vamos pegar por ordem, né? Deixa eu ir lá pra o Link. Tá bem aqui, Link. É, o Crank, na verdade. É, o Crank, ele pediu pra você ir atrás de 15 moedas, né? Vou ficar aqui bem na frente do desgraçado. Estou encerrando. Ainda deu meia hora, cara. Nossa, ela é gigante lá. Era um HP. Cavalheiros, muito obrigado por ter visto o Jogando Comendigo. Eu vejo vocês daqui a pouquinho. E, ee, ee.